Fala meus amores, tudo bem com vocês, vidas? Liliane Fernandes, começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vlogzinho. Pra quem não me conhece, me chamo Liliane, tá? E pra quem me conhece, pra quem tem intimidade como vocês, vidocas, meu apelido é Lili, tá? Começando mais um vlog, então pra você que não é inscrito, já se inscreve aqui, já deixa seu like, compartilha com os amigos, tá? Já se inscreva aqui no canal e compartilhe pra, como é que fala, engajar nosso cantinho, tá certo? Bom, o vlog de hoje é de noite, são 8 horas da noite e eu comecei esse vlog muito aleatório, sabe? Aquele Liliane aleatório, né? Então solta a vinheta e vamos pro vídeo! Bom, tô aqui, ó, fazendo macarrãozinho pra Pedro tomar café, porque, gente, acabou o biscoito. Aí eu tô fazendo isso aqui pra ele tomar café, agora à noite. E deixa eu conversar um negócio que vocês já pediam, é sobre o casamento lá. Olha, eu ganhei, tá? Aquelas coisas, tudo foi eu que ganhei, gente, eu não paguei quase nada. O único dinheiro que eu gastei mesmo foi 150 reais com esse casório. Com esse casório aí eu gastei 150 reais, só isso. O resto Deus proveu tudo e eu ganhei tudo, praticamente, sabe? Tudo, tudo, tudo. E eu tô muito feliz, porque Jesus tá sendo maravilhoso comigo. Eu nem ia fazer nada, eu só ia casar mesmo e pronto, só pra legalizar mesmo. E ele preparou tudo, ele que me deu a festa, ele que me deu tudo. E só deixando claro pra vocês, e eu tô muito feliz, sabe? Muito, muito mesmo. E igual ele me deu, ele não me deu o armário? Eu pedi pra ele, ele me deu o armário? Me deu o rebuco da minha casa? É, Jesus é maravilhoso com minha vida. Jesus é maravilhoso. E ele vai preparar tudo que eu creio, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Que a gente tem que profetizar, né? Na nossa vida. E aí eu tô aqui mexendo. É um vlog muito aleatório. E agora eu vou lavar os pratinhos. Vou até posicionar a câmera aqui. Vou pegar um ângulo aqui, pra vocês me verem. Porque eu tô com preguiça de pegar meu tripé ali, né? Mas deixa eu posicionar aqui, em algum lugar que dê pra vocês me verem. Acho que aqui tá bom, né? Pronto. Aqui tá ótimo. Aí, enquanto isso, eu vou lavando os pratoszinhos aqui. E isso acho que é Maria gritando, tá? É um vlog mesmo, já falei, né? Muito aleatório. Aí eu tô... E aí agora, eu vou lavar os pratos, né? Porque esse vlog é muito aleatório. E Maria gritando, né? Mamãe, mamãe! E o meu pai doce... E o meu pai doce... Então, deixa eu lavar os pratos... E nesse dia eu volto, né? Espera ainda. Bom, já lavei os pratos. Ó, só falta secar agora. E tô aqui, ó. É... Como é que fala o nome disso? Escorrendo macarrão no meu escorredor. Muito prático. Que vocês sabem que eu não tenho vergonha de falar isso pra vocês, né? Porque foi eu que fiz, tá? Igual eu não tenho vergonha de falar que eu ganhei as coisas, né? Eu ganhei porque Jesus viu que eu merecia ganhar. E louva a Deus por causa disso, ó. Meus vasinhos, arrumei tudo ali, ó. Tá tudo bonitinho. Olha onde eu arrumei... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. É onde eu arrumei meus presentinhos, gente, ó. Que escopo top, gente. Tô apaixonada. Ô, pra essa jarra. Nunca tinha um desse. Nunca ganhei um desse, ó. Olha pra essa jarra. Vou mostrar a xícara agora pra vocês. Onde foi que eu botei, ó. Eu botei aqui em cima. Dá pra ver? Ó, que lindas. Aí eu tô apaixonada por tudo que eu ganhei. Tudo. Olha. Que linda. E minha espada tá aqui, né? Tô apaixonada. Esse é um vlog muito louco que eu tô fazendo pra vocês. Hoje é terça-feira. Maria, espera aí, por favor. Hoje é terça-feira. E agora eu vou temperar o macarrão, né? Vou botar uma cebolinha. Vou refogar. Vou botar aqui, peraí, né? Vou apoiar o celular aqui. Não sei se dá pra vocês me verem. Cada claridade da... Eu vou botar no mesmo lugar, né? Cada... Ui! Foi seu querer. Cada claridade do... Como é que fala? Da bicha. Aí eu vou descascar aqui a cebola. Vou refogar ele. Tipo quando a gente vai fazer molho branco, não tem? Só que a diferença que eu vou fazer com o extrato de tomate, que ainda tem ali. Aí eu vou botar... Vou pinicar ela e vou refogar ela com manteiga, com um pouco de sal e... Como é o nome desse negócio aí? Amarelo, Valver? Esqueci o nome. Açafrão. Que eu amo aquele treco amarelo, né? Eu amo açafrão. Deixa um gosto na comida, que não tem igual. Aí, tá vendo? Aí eu pinico bem pinicadinha. Quem não tem cão, caça com gato. A gente não pode ficar com fome, né, Vitor? Ah, pinico! Maria tá ali. Eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês o que Maria tá fazendo. Minico! Que frog muito louco. E ela tá bem ali, ó. Tirando ela de lá de dentro. Ela tá destruindo a comida e por inteira. A comida o quê? O armário. Vamos aí pegar mais água. Pronto, piqueniquei minha metade de cebola. E agora vou... Vou botar pra refogar, como eu falei pra vocês, né? Espera ainda que eu vou. Aí, tá vendo? Botei agora aqui, ó. Vou refogar, tá vendo? Mãe, manda o mamãe hoje. Oi, é? Oi, gente. Dá oi. Oi. Oi, titias. Oi, titias. Olha pra Maria. O que Maria tá fazendo ali, ó. Ok. Maria, saia daí, por favor. Criatura. E olha o mamãe hoje. O mamãe tá fazendo ali. Olha. Aprendi com vocês. Eu usava a colher normal. Nem colher normal que a gente come, mas vocês aí me ensinou. Que é bom com colher de pau. Então, agora o que eu faço é com a colher de pau. Aí, tô refogando. Agora eu vou botar o negócio que eu falei pra vocês. Espera ainda. O açafrão. Vidocas. Desculpa balançar aí, né? Porque aqui, ó. Botei o que eu falei pra vocês. O açafrão. E botei corante. Aí vocês devem chamar de colorau. Onde vocês moram. Mas aqui a gente chama de corante, né? E botei. Aí o moio tá ficando desse jeito. Estou no grau. E agora eu vou jogar o macarrão aqui dentro. Espera ainda. Cinco minutos. E olha como ficou o meu macarrão. Estou aqui ainda recheando ele, né? Ficar no grau e bonitinho. E agora eu vou comer, né? Vou botar a papeta também. E é isso. No instante eu volto. Espera ainda. Só dois minutos. Tá certo? Ficou desse jeito. E aí, ó. Eu bati um suco de goiaba. Que meu suco de tosse da roça. Cada goiaba. Coisa mais linda. Vocês precisavam ver. E aí eu bati o suco. Que ficou uma delícia. Por sinal. Já organizei minha caminha. Não, eu não. Porque o menino bagunçou de novo, né? Eu vi agora. E aí eu vou... Eu vou... Como é que fala o nome daquilo? E nesse instante eu vou comer. Gente, falar pra vocês que eu tô tão assim, sabe? Agradecida a Deus pelo que ele fez. Porque eu nunca imaginaria na minha vida ter uma festa de casamento igual eu tive agora, gente. Juro pra vocês. Juro, juro mesmo. Juro mesmo. De todo meu coração. E... Deus é perfeito, sabe? Deus é perfeito. Age no momento certo. E você que tem um sonho, nunca desista, né? O meu é esse. Era casar. E crescer meu canal. Quer dizer, a nossa família, né? Mas eu creio que agora é só faltar um. Crescer nossa família, gente. Juro pra vocês. Juro. E a gente vai conseguindo, vai? Porque vocês vão compartilhar os nossos vídeos. Vão deixar like. Muito like. Ai, que dia tedioso. Resolvi fazer esse vlog assim muito rápido, muito louco, muito doido. Hoje não teve culto. Então, é mais ou menos isso. E aí, agora eu vou comer. Porque eu estou literalmente com fome. E é isso. Agradecer a Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus por tudo. Tudo, tudo, tudo. Contou já a comida. Até pra ver minha boca suja, né? Olha, comi tudo. Feito também já comeu. Vou mostrar, voltando aqui, ó. Volta ali comendo, ó. Mostra aí o prato. E é isso. Um vlog muito aleatório, como eu já falei pra vocês, né? Que Liliane é dessas, é aleatória. A gente só não pode deixar nosso canto sem vídeo, né? E vocês mataram a saudade. Porque o único vídeo que eu postei aqui foi sexta... Que eu postei aqui durante a semana. Mas não foi um recente. Sabe? Um recente igual agora. Agora eu vou ajeitar a cama. Vou lavar minha boca. Com a manhã, tenho roupa pra lavar. Vou mostrar pra vocês, ó. Hoje é terça-feira. Então, provavelmente, esse vídeo deve sair hoje ainda, tá? Ó, isso aqui é tudo de roupa. Não dá pra ver porque tá escuro. E aqui a luz tá queimada, sabe? E... Todo dia eu mostro uma coisa diferente pra vocês, né? Mas é isso. No instante. E eu tô com a barriga cheia demais. Ui, cheia, barriga demais. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, por esse café. Ai, vidas. Olhando pra boca aqui, né? E aí, tedioso, né? Um vlog muito aleatório, sem ter nada pra falar. Mas, enfim. Esse zuma de conteúdo, assim, regravado. Pensado no que falar. E Liliane, você sabe que Liliane é aleatória, né? Mas é isso. Eu vou finalizar o vídeo porque eu já vou botar as crias pra dormir. Foi um vlogzinho muito louquinho mesmo. De poucos minutinhos. Só pra dar um oi pra vocês. Matar a saudade. Dizer que eu amo vocês. Obrigada por tudo sempre. Tá certo? E compartilha muito, 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 muito esses vídeos aí. E... É... Deixe seu like. Não se esqueça, tá bom? Tá certo? E obrigada por tudo. Tchau, tchau.